Olá, meus coleguinhas. Que a paz do Senhor Jesus já esteja com todos nós. Já cheguei aqui na minha batalha. Meu velho não está, saiu ontem e não deu pra vir ontem. E aí eu tenho que me virar nos 30. Estou aqui, ó. Já trouxe o molho de leocena. Já coloquei aqui, ó, no jeito. Aí agora eu vou liberar as cabras. Vou mostrar aqui pra vocês. É luta. É luta pra dois e mais entrar um só. Quando o outro sai, o outro tem que fazer, né? Já trouxe o leite, ó. Está aqui. Dois litros de leite pra dar ele. Sai daí, bicho. Sai, ó. Ó, sim. Aí vou passar pra esse lado aqui, ó. Pra liberar elas aqui. Faltou umas essa noite. Procurei já. Dei que só não encontrei. Já estou aqui. Moiada de suor. O que aqui está é calor. Procurando essas cabras e não encontrei, né? Mas já estou aqui na minha luta, viu? Minha luta aqui é assim, ó. Agora eu vou tentar que o ferro e aqui não está conseguindo fechar aqui. Por quê? Ele não está fechando. Fica aí, não sai, não. E é assim, gente. E assim, Daniel Silva, as minhas batalhas aqui, quando meu velho não está, eu tenho que fazer tudo. Só em Deus, né? Porque eu não estou só. Eu tenho um Deus maravilhoso. Que cuida de mim. Pra mim poder estar aqui, né? Só tenho que agradecer a Deus por tudo, né? Por eu estar aqui na minha lida, na minha luta, né? Mostrando aqui meus bichinhos para vocês, ó. Aí aqui eu vou separar. Vou soltar as cabras para o pasto. Aí vou deixar os cabritos. Vou colocar ali para comer a leocena que eu trouxe, né? Está aqui, ó. A leocena ali. Aí tem os dois litros de leite que eu trouxe também. Está aqui. Vou dar eles agora. Os que a mãe não veio, vou ter que dar leite. Que eu andei aqui só, mas as bichas são danadas. Não vieram. E não achei. Aí quando o velho chegar, é que o velho vai ter que ir procurar. Onde é que elas estão, né? E às vezes passa e se mandam. Bode é assim. Ovelha não, mas o bode caminha muito, né? Ó, a minha situação aqui, ó. Como eu estou aqui fazendo o vídeo, ó. Como é que está aqui, ó. Também o que não é de roupa minha, é tudo comida dos cabritos morderem. Aqui eu estou fazendo o vídeo e eles aqui, né? Arredor de mim, ó. É cabrito, é borrego, é tudo, ó. Aqui é querendo comida. Aí quando eu encerro tudo, aí vou para eles, ó. Raimundo, Antônio. João, Aparecido, Josiane, Salomão, Dona Mocinha. Oi, Renato. Daniel, Denise. Olha, são parecidos, né, os nomes. Tem Daniel e tem Denise. Continue, gente. Continue, coleguinhas aí, assistindo meus vídeos. Se inscrevendo no meu canal, comentando, compartilhando. Se vocês já estão gostando. E vamos que vamos, né? Vamos às nossas lutas e às nossas batalhas. Todo mundo tem sua batalha, né? E a minha é essa aqui. É cuidar dos animais, né? A minha luta é essa, com esses bichinhos aqui, ó. Bilar Bahia, Aliro. Aliro, ele admira muito os cabritinhos. Realmente é bonitinho mesmo, Aliro. É lindo. Os filhotinhos, né? Eu não vou poder, é... Tem serviço aqui que eu não sei, não. Como é que eu vou fazer, não. Deus proverá, né? E tá aí nublado, mas tá fazendo calor aqui. Quente, quente mesmo. Eu vim acolada do mato, mas molhada de suor. Ô, meu bichinho. Faça isso comigo, não. Não rasgo minha roupinha, não. Ó, ó. Aqui é subindo, gente. Ó, em cima de mim. Fica cheio de cabrito aqui, ó. Mas tem que ter muita calma, né? Com os bichinhos. Muita paciência, né? Que é assim mesmo, né? A gente sabe que é desse jeito. Manda o like, coleguinhas. Manda o like aí. Aí. É isso que vocês derrubaram mesmo. Derrubou o quê aí, bonitinho? A secona aí, porque tá seco. Esse mês de julho. Aquela cabriatinhada. Aí, hoje, eu não trouxe o remédio pra lavar o peito da cabra. Ah, eles pulando. Os bebês pulando aqui. Coleguinha Neide. Já fez o café. Já fiz café hoje. Também meu cafezinho. Tirei a leocena. Fiz o leite. E já estou aqui na roça. Já deu umas voltas lá na roça da Nacatinga. Procurando uma criação que faltou. Que não vieram dar de mamar os filhos. E tem delas que são... São danadas. Não vieram dar de mamar os filhinhos. Delas. As bichinhas são desamorosas. Aí, procurei. Não encontrei. Voltei pra trás. Aí, tô aqui. Vou liberar. Vou botar comida. Botar água pros cabritos. Meu velho. Se mandou. Se ontem não veio. E aí, trabalhando, né? Tem que trabalhar também. De outro meio, eu tenho que fazer. E ele... Caçar outra arrumação. Os minhas. Pra ajudar. Porque o negócio aqui agora é comprar comida. Tem que... Esse leite que a gente compra é 140 reais o pacotinho. Aí, nós vamos ter que comprar milho pra... Pra dar ração. Pra fazer falero. E é assim, coleguinhas. A gente tem que... Que batalhar mesmo, né? A esparta, ó. Do jeito que as cabras fazem nos burritos. Por isso que as ovelhas não gostam. Eu botei aqui pra poder liberar. O velho vai ter que fazer a limpeza de novo. Porque já tá... Cheio de novo de estruma aqui. Aqui vai ser o vídeo do dia, viu, coleguinha Neide? Chega em casa, eu vou postar esse vídeo, viu? Lá no coleguinha, antes de eu sair, eu ia dizendo que lá tava chovendo bastante. Lá é verde. Tem região, né? Nessa época com muita chuva. Aqui na gente não. Aqui só é seca mesmo. Só se Deus mudar, né? Porque Deus tá mudando os tempos, né? Pois é, coleguinha. Eu vou ter que encerrar o vídeo pra eu liberar elas aqui. Porque eu faço o vídeo, gente, é com o telefone. Eu não tenho como fazer só, né? Aí eu faço com o telefone, aí eu tenho que encerrar o vídeo pra poder eu liberar. Porque senão eu mostrava a vocês todo o meu trabalho aqui dentro com elas. Mas, sendo assim, não dá, né? Porque eu tenho que fazer o vídeo, encerrar o vídeo pra poder eu ir encerrar. Liberar elas, né? Mas quem sabe um dia, Deus não me abençoe e eu tenha tudo pra fazer direitinho, bonitinho, né? Todo o trabalho pra mostrar pra vocês. E é assim, gente. E quem quiser me doar alguma coisa, eu aceito, viu? Eu aceito de bom coração. Porque o negócio agora vai pegar. A seca aqui vai pegar. Tem várias coisas pra gente comprar, mas a gente não pode. Aí tem que ir fazendo aos poucos, né? Mas eu aceito presente. Eu aceito qualquer coisa que vocês queiram me doar. E é obrigado, coleguinhas. Obrigado a todos vocês que assistem meus vídeos, que se inscrevam no meu canal. Que mandam joinha. Continue aí assistindo, mandando joinha. Bastante joinha. Pra mim. Coloca o dedinho de vocês aí. Manda o joinha. Manda o like. Não é não, coleguinha Neide? E vamos que vamos, né? Nas nossas lutas e nas nossas batalhas. E obrigado que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Todos nós. Que Jesus derrame bênçãos do céu sobre nossa família, né? Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.